Pelas imagens feitas de drone, é possível ter uma dimensão da área tomada pelas águas barrentas do rio Apa. A cheia ocorreu por causa da forte chuva de quinta-feira, quando foram cerca de 90 milímetros nos municípios de Caracol, Antônio João e Bela Vista. Ontem e hoje não choveu na região e por isso a Defesa Civil acredita que ainda hoje o nível pare de subir. Até a manhã de hoje, pelo menos 30 residências haviam sido invadidas nos bairros Baixada Fluminense e Baixada Corintiana. Seis famílias aceitaram deixar seus imóveis e foram levadas para um abrigo municipal que funciona na Casa do Atleta.